e é só conectar amigão e a não sei que ela tem alguma coisa para acertar de repente presa não tá e rapaz tem esse cald e sem bernie por favor 1, 2, 3, gravando Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para o último dia de batalhas na balada VGC dessa semana aqui no canal Primeiramente desejo a todos um bom dia, boa tarde e boa noite Quero lembrá-los que eu estou em todas as redes sociais Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram, Twitter Links todos na descrição, link também da Twitch E se você quer se tornar um padrinho do canal, vou agradecer muito de coração Muito obrigado, o link também está disponível aí para vocês Se você não viu também os 3 primeiros dias de confronto, vai assistir Também links disponíveis, tá bom? Todos disponíveis para vocês aí, tá? E será que a gente vai conseguir fechar a semana com chave de ouro? Será? Ih rapaz, isso nunca aconteceu no canal, hein? Fica ligado para você poder ver Mas antes, se inscreve no canal Já se inscreveu? Se inscreveu? Você é fera Dê o like agora? Dá o like Maravilhoso Compartilhou com o amigo? Cara Você é 10 Você é maravilhoso Muito obrigado de coração Pessoal, então se bora Prepara sua pipoca Sentadinho na poltrona De olho na telinha aí Bora que tem partida boa hoje Vamos nessa Beleza pessoal Último da semana Zofi Tinha que ser logo Caiogra, né? Eu amo baleia Eu amo jogar contra a baleia Rapaz Tá Seguinte, eu vou trazer o clima por trás, tá? Que é importantíssimo Então eu vou começar de Kyurem mesmo Tá? Redelec Partida excelente para trazer o Redelec Que não veio nem uma vez na semana Não tem porquê, mano É ferro e Ninetales Pronto Tá decidido, velho Ele tem o Shifu Para lidar com o Ferrotor Ele tem Cineror Mas, cara Vamos nessa Vamos nessa Porque o ferro lida com 1, 2, 3, 4 Não pode ficar de fora Bom Vamos ver o que vai rolar Será que a gente vai conseguir, pessoal Fechar com chave de ouro O oponente tá Tá pensando, Zofi Ele sabe que eu tenho clima E Freezy Dry Tem duas opções aqui Mas, na verdade, uma não tem Que é a Ninetales Mas, enfim Vamos nessa Última partida da semana, pessoal Boa sorte pra nós Vamos ver o que o Zofi trouxe Pra jogar contra a gente Eu tô muito feliz com essa equipe doida, cara Que time gostoso de usar Mas é o time pra melhor de um, né, velho É foda O melhor de três aqui é tenso Ih, já poronguinha Já veio Já, cara O Ushifu brabo, hein Cara de brabo Posso brincar com esse Ushifu não, mano O negócio é partir pra cima com tudo É, ele tem fake out Ele ficou inteligente Ficou inteligentíssimo Vou trazer a Ninetales aqui, velho E... Eu vou tentar usar pequeno aqui, mano Se ele der fake out no meu elec Deu... Se ele dobrou no elec A gente tá ferrado Vamos ver O que ele vai fazer É bom que ele tira um possível foco set aqui Fake out Foi no elec Não era o que eu esperava Ele foi close combat lock Menos mal Menos mal, menos mal Tomara que o elec accepte o golpe, né Não entrou nenhuma partida, red lag Pelo amor de Deus, cara Faz uma Faz uma Tiramos um set Provavelmente Vem a sucker punch aqui Eu não tô afim Eu vou usar pequeno aqui, velho Eu vou proteger a Ninetales quanto possível Sucker punch do Artful E eu acho que ninguém do time dele Vai querer entrar na frente do red lag Essa nossa troca foi arriscada A lead foi arriscada Mas... A troca ajudou, velho Foi porque derrubaria o Kyuri numa só, com certeza Ele deu sucker punch mesmo Mas ele veio no red elec, mano Caramba, ele... Nossa, velho Não acredito, mano Veio no elec Aí é brincadeira, cara Aí fomos surpreendidos De verdade, mano Aí fomos surpreendidos mesmo Olha Por essa eu não esperava, velho Por essa eu não esperava mesmo Bom, ele é obrigado a derrubar essa Ninetales agora, velho Ele é obrigado a derrubar a Ninetales Ele é obrigado Rapaz, que jogada Não esperava que viesse no elec Elec é papel, né, velho Por essa eu não esperava de verdade Eu protegi o Hortifu Tá jogando super bem o adversário Lendo bem demais, velho Se critar, seria bom Não critou Que é bem mal E Snorven aí Critou meu Kyuri Vai derrubar ainda os stats do meu Kyuri Que é bem complicado Tenso, tenso, tenso Cara, aí Aquela jogada em cima do elec Foi Muito bem lida Eu não tenho muito o que fazer Eu vou só proteger Porque eu vou confiar Que eu vou derrubar o Hortifu aqui Vou confiar nisso Situação bem complicada Acho que não dá mais pra virar essa partida não, pessoal O adversário jogou demais Jogou demais o Hortifu Tirou um Incinero Ih, rapaz O Hortifu foi lá, né Eu acho que não Provavelmente veio aqui mesmo Tomara que o Blizzard Beleza Uh Muito bom Agora a gente entrou no jogo Agora nós entramos no jogo Ainda dá Ainda dá Bom, a gente sabe que ele vai tentar Ele A gente consegue derrubar esse Cineror Não sei o que Ele dê take out aqui, velho A gente ainda tá no jogo Provavelmente É a baleia que veio Ela mesmo O problema é que eu tô sem Eu já protegi o ferro Tô sem quilômetros Eu tenho o Freeze Dry Eu tenho que proteger, mano A pressão do fake out aqui é grande Mas quer saber Na moral mesmo Na moral e na humildade Eu não vou proteger nada Eu não vou proteger ninguém, cara Beleza Ele deu no ferro Ok Caiu Não caiu pro Iron Burbs Ok, nesse livro é do Mano Yes 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 Kill him Kill him Kill him White kill him, malandro Respeita nosso dragão, rapaz Beleza Ainda aguentou com 3 de HP ainda Ih, rapaz Agora é nóis É nóis contra a baleia A gente sabe que a gente é mais rápido já É Freeze Dry, cara E se pegar um Freeze Pra fechar a semana Eu vou ficar muito feliz, cara Muito Mas muito, cara Negócio é recuperar um pouquinho de HP aqui E Freeze Dry pra cima dele, amigão Por mais que esteja menos 1 Não tem importância Vamos retardar Bora, bora, bora Freeze Freeze pra ficar mais bonita ainda Bom dano Não freezeu, mas de boa Já reduz o dano da baleia O que é que eu queria Ok Vamos, ferro É você, ferro Nosso grande herói Ferro Thor Nosso grande herói Ferro Thor Nosso grande herói Ferro Deixa eu ver uma coisa, mano É só conectar, amigão A não ser que ela tenha alguma coisa pra acertar De repente Presa, ela não tá Ih, rapaz Tem Scout Sem Burner No jogo, não Vai ferro, vai ferro Caracoles, velho Que Burner chato Quantos turnos tem de chuva Tinha que dar Burner no final Não acredito Cancelou meu Leftovers Cancelou a partida Praticamente, mano Não Cara, a baleia aguentou Por causa do Burner, cara Eu não acredito O Burner cancelou meu Leftovers Olha isso É, galera Não Eu preciso de um Double Não adianta Vai nocautear Um Double Um Double Um Double Um Double Um Double Perdi por causa de um Burner, cara Um Double Ah, pelo amor de Deus, jogo Faltou um Double Pra gente ganhar aqui, velho Ah, não Velho Um Burner salvou o adversário Velho Que pena, mano Que pena Que pena Mas tá bom Foi jogão, velho Foi jogão Olha a Zof Rapaz do céu Mocinha Não sei se era carinha Ou mulher que tava jogando Se era homem ou mulher Mas Caracoles, velho Não acredito, velho Não acredito Não acredito Não acredito, velho Por pouco Eu não fecho a semana Por causa de um Burner Eu não fecho a semana Com 100% Cara A maldição Do 100% Da semana Uma hora a gente consegue Uma hora a gente vai conseguir Pessoal Uma hora a gente vai conseguir Mas tá bom Foi lindo O time foi maravilhoso Muito bom Usei todas as peças Tô super feliz E espero que vocês tenham gostado Vocês tenham gostado, né pessoal Se vocês gostaram Deixa aquele like maroto Pra rapar o vídeo Não se esqueça Se inscreve no canal Se inscreva no canal Pra dar aquela força A gente tá com a meta de mil inscritos E com a sua inscrição A gente vai conseguir Eu agradeço muito De coração Você que tá aí Já aperta aí Já se inscreve Se inscreveu Beleza Agora deixa o like Como eu falei Compartilhe com o geral De seus amigos Tá bem Um grande abraço Eu ficando por aqui Uma mixada marota E cola com o DJ Que é sucesso Até a próxima pessoal Valeu Tchau Fui Tchau